O jogo é tudo ou nada, para nós, não para o Sporting. O Sporting já garantiu o quinto jogo e nós não. Amanhã é jogado, temos a noção de que só há um caminho que é vencer, senão o Sporting sagra-se campeão. Por isso o trabalho está feito nesse sentido de tentarmos ganhar amanhã aqui ao Sporting. Aquilo que temos que fazer é o mesmo, é continuar a sermos iguais a nós próprios, colocarmos o nosso caráter e a nossa capacidade de sacrifício em campo e tentar vencer. É uma decisão que queremos ganhar para levar a eliminatória para quinto jogo e é nisso que estamos focados. Perante os nossos adeptos, queremos presenteá-los com uma vitória para podermos levar a decisão do campeonato para ouvir elas. Nós começamos a acreditar mais em nós. Nós achávamos que talvez poderia não chegar nessa final. Chegamos e no momento certo nós acreditamos, confiamos cada um nos outros e vimos a possibilidade de chegar. Chegamos, chegamos e temos também a possibilidade de ser campeão. Sabemos que do lado de lá também tem uma fortíssima equipe, muito bem treinada. A gente vai vir aqui com o intuito de ser campeão, nós estamos com o intuito de dificultar. Nós temos o fator casa que ajuda muito, a claque vai estar presente e vamos jogar por eles. Neste momento está 2-1 para o suporte e nós não temos margem de erro. Perdendo eles são campeões, eles ainda têm alguma margem. Se conseguirmos ganhar, vamos disputar o quinto jogo em casa deles. Por isso é o jogo de tudo ou nada. Este jogo vai valer a época inteira. Se conseguirmos ganhar, vamos ter a decisão nas mãos e nos pés, neste caso. E era muito importante uma vitória para adiarmos isto mesmo para a finalíssima. Sim, primeiro agradecer o apoio que eles nos têm dado ao longo da época. Principalmente aqui nestas fases finais dos playoffs em que eles têm estado inexcedíveis. Tem sido muito bom. Ver o pavilhão como tivemos aqui no segundo jogo da final foi espetacular. Nós os jogadores no fim do jogo adorámos ter tido aquela sensação do pavilhão cheio. Queria-lhes pedir para comparecerem. Vai ser um bom espetáculo, certamente. E vamos tentar dar-lhes mais uma vitória, mais uma alegria para depois os obrigar, por assim dizer, a irem a Lisboa nos apoiar na finalíssima.